Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, o PCO, disse que achou um total absurdo o julgamento na Suprema Corte dos quatro primeiros réus do 8 de janeiro. Extrema esquerda, hein? Para Pimenta, não houve tentativa de golpe de Estado por parte dos acusados. Apenas um ato político. Abre aspas. Mas, invadir prédio público não é golpe de Estado e nem terrorismo, a não ser que invada com uma força poderosa armada. Fecha aspas. Como argumento, o presidente do PCO relembrou de sua trajetória como militante da esquerda, dos momentos em que participou de ações que invadiram prédios públicos e não foram tomadas as medidas nas proporções que se vê agora. Pimenta reforça que existe uma diferença entre querer dar um golpe e efetivar um golpe. Abre aspas. Não podemos igualar as duas coisas. Fecha aspas. Ainda referente ao cenário político atual, Rui Costa Pimenta deu sua opinião sobre Jair Bolsonaro. Para ele, o ex-presidente sofre de perseguição política. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que aconteceu? Ele virou a sua legenda dele. Não, eu vou dizer o seguinte. Já vou passar a palavra para vocês, mas não é possível. Eu terminei de escrever o meu artigo jurídico hoje de manhã. Vou enviar para o Conjur, site do consultor jurídico. Não sei se vai dar tempo hoje. Vou dar mais uma linda. Vou mandar amanhã. Vou mandar amanhã. Vai estar publicado no... É o seguinte. Crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Dois pontos. Análise jurídica. Não tem uma gotinha de política. É doutrina pura. E esse cidadão que eu não conheço e é de extrema esquerda, ele falou uma coisa que tem muito sentido se você analisar do ponto de vista jurídico. Meu querido Ricardo Rouss. Depois eu vou para a Helena. Helena é muito polêmica. Ricardo, eu lembro que na Revolução de 64, eu vou chamar de golpe. Eu não lembro que eu não era nascida. Eu já era nascido. Eu já era nascido. Tinha alguns dias só, mas era nascido. Eu lembro que na Revolução de 64, que eu vou chamar de golpe. Pronto. Eu vou chamar de golpe. No golpe de 64, teve tanque de guerra, soldado das forças armadas, com armas de grande calibre, pelo menos com base na época, calibre da época. E ali houve um golpe, efetivamente. Para você dar um golpe, você precisa ter uma estrutura organizada, hierarquizada, treinada, bem comandada, um planejamento e armamento pesado, armas de uso restrito e proibido das forças armadas. Então, nós estamos chamando de terrorismo, estamos começando a vulgarizar a palavra terrorismo, vulgarizar a palavra golpe contra a democracia, como se vulgarizam os termos nazista, que é até um desrespeito para quem tem parentes que foram vítimas do nazismo. Fascista. Tudo é fascista agora. Então, eu queria que você comentasse. Te estranhou a declaração do presidente do Partido da Causa Operária? Ô, Capês, eu nunca imaginei que eu fosse concordar... São 15 horas e 50 minutos. Repita. 15 horas e 50 é você. Eu nunca imaginei que fosse concordar com o presidente do Partido da Causa Operária e nenhuma linha de pensamento mínima possível. E olha que eu sou um cara de diálogo. Mas eu acho que o que ele falou faz total sentido. Uma manifestação política que teve, sim, invasão e depedração de prédios públicos e por isso tem que ser... As pessoas têm que ser pagadas por esse erro. Condenadas pela invasão dos prédios públicos, pela depedração dos prédios públicos. Ponto. Uma tentativa de golpe de Estado com os três poderes sem ninguém dentro. Esse vazio. As manifestantes passearam lá dentro, inclusive com a ajuda do ex-chefe do GSI, abrindo portas e tal. Isso ser considerado a tentativa de um golpe de Estado é... Pra mim, não tem nenhum cabimento da linha de pensamento lógico que seja. Então, pra mim, é uma nítida. Até as pessoas que estavam nesse evento, as formas, podia ter um ou outro com uma cabeça XY, com uma linha de pensamento totalmente equivocada. Poderia também ter pessoas de outro espectro político ali infiltradas. Poderia ter tudo isso. O fato é que era um ato político que culminou para uma depedração, para a invasão de prédios públicos e, por isso, sim, devem ser condenados e devem ser punidos. Não deve ser tratado como terrorismo. Na minha opinião, é um absurdo o que está acontecendo. A mão extremamente pesada. Acho que, no caso do presidente do PCO, ele está olhando ali um pouco do dele, do que pode vir à frente ali. É, a Keilene falou. Deu uma sabonetada. A Carol falou. Mas é o que eu penso. E olha que, no fim do dia, a gente acabou concordando com essa linha de pensamento de que não é uma tentativa de golpe, de Estado, sem ninguém armado, um monte de senhoras que vieram em ônibus, donas de casa e tal. Enfim, fizeram um ato político, estavam indignados ali com o fim, com o rumo das eleições presidenciais e fizeram uma manifestação política que teve ali um desgaste, teve uma invasão e, por isso, deve ser punido, repito isso, mas não como um ato de terrorismo. Elaine Keller, o artigo 359, letra L, diz o seguinte. É crime tentar, com emprego de violência, claro que é violência contra a pessoa, ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Agora, tentar abolir o Estado Democrático de Direito é muito vago. Então, o Código Penal definiu as duas formas pelas quais haveria esse crime. Como é que você tenta abolir o Estado Democrático de Direito? Primeira maneira, está na lei, impedindo o exercício dos poderes. Então, é preciso que a ação impeça o exercício dos poderes. Segundo, restringindo o exercício dos poderes. O crime é, o crime não é tentar impedir ou tentar restringir. O crime é tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Como é que você tenta abolir? Impedindo efetivamente ou restringindo efetivamente os poderes? Qual foi o poder que foi restringido ou impedido de ser exercido naquele domingo em que estavam vazios os prédios? Lhe respondo. Seguinte, Capês, você falou do golpe de 64. Só tem um detalhe que você esqueceu de mencionar. Em 64, nós não tínhamos a internet. Nós não tínhamos os grupos se aglomerando, conversando e até com mentorias e pessoas financiando esses grupos para um possível ataque ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O que houve aqui, a gente não pode olhar isoladamente para aquela quebradeira. Mas o que veio antes daquela quebradeira? Antes daquela quebradeira, o que houve foram grupos se reunindo na internet, nos meios digitais, em plataformas de mensageria e imbuídos da... Como é que se fala? Da intenção de abolir, sim, o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas não estavam contentes com os resultados das urnas, inclusive questionavam a idoneidade das urnas eletrônicas e, portanto, elas se reuniram para, de alguma forma, dar o seu recado, coibir. Inclusive, nesses grupos haviam mensagens pesadíssimas de ameaça de morte dos ministros da Suprema Corte. Então, assim, o trabalho que a Polícia Federal fez ao longo desses oito meses foi muito sério, foi muito responsável. A gente, como jurista, não pode olhar de maneira rasa para essa situação, não pode se basear apenas nos fatos do dia oito. A gente tem que fazer todo um levantamento ali de provas coletadas. E as provas digitais coletadas foram de fundamental importância para que houvesse esse concurso de crimes, inclusive de abolição do Estado Democrático de Direito. Muito bem. Meu querido doutor Alexandre Bissoli, há um princípio no direito penal que diz penser ou não paga a gabela, ou, em latim, cogitaciones pena nemopatitur. O pensamento não é considerado crime em nosso direito. Querer fazer alguma coisa, a gente já quis tanta coisa que não graças a Deus que nunca fizemos, né? Querer é uma coisa. O que a lei pune, considera crime, é a ação efetiva que põe em risco um bem jurídico. Se não, existe o que se chama de crime impossível, tentativa inidônima. Em que você caracterizaria a ação? Em que momento a ação impediu o exercício dos poderes constitucionais ou restringiu efetivamente o exercício dos poderes constitucionais? Porque é desse crime que nós estamos falando. Capês, eu acho que nós temos dois públicos muito claros que a gente via ali pós-eleição, um pouco antes da posse, pelo menos de que eu pude identificar, ou por conhecer pessoas, ou por receber mensagens do WhatsApp, como a Helene colocou aqui, a gente também vai sendo inundado por esse tipo de coisa. Existia um grupo daquelas pessoas insatisfeitas e descontentes com o resultado da eleição que não admitiam a volta do Lula ao poder, do PT ter ganhado as eleições e questionavam isso do ponto de vista até legítimo e democrático como uma insatisfação. Não pediam golpe de Estado, não pediam para quebrar nada, não pediam para invadir nada. Esse era um grupo. Existia um grupo sim, que falava lá, intervenção militar, tem que fazer intervenção para não tomar posse, enfim. Então existiam dois grupos e me parece que um grupo estava ali na sua manifestação legítima de estar descontente com o resultado da eleição, ninguém é obrigado a ficar satisfeito com o resultado da eleição e pode ficar descontente com isso e pode inclusive manifestar-se por isso. Existia um grupo que sim, estava claramente cometendo crime. Eu recebi na época uma mensagem por WhatsApp e mostrei aqui no primeiro programa após o dia 8, no dia 9 eu estive aqui no dia 9 de frente, uma mensagem que pedia, já na sexta-feira, eu mostrei aqui no ar, que falava, vamos no domingo invadir, por dentro e por fora, só quando estivermos dentro tiraremos eles do poder. Eu recebi uma convocação nesse sentido. Então existiam pessoas com a intenção de realmente fazer a abolição violenta, não o golpe. O golpe de Estado eu acho que é uma outra coisa, envolve uso de forças armadas, envolve uma série de outras coisas. O que eu estou falando, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é isso, é invadir por dentro e por fora para que aquilo se inviabilizasse e as autoridades não tivessem condição de tocar os seus cargos, como se hoje com a tecnologia não pudesse ir lá de área da quadra onde o Lula estava tocar o governo. Mas enfim, a intenção do meu ponto de vista, Capês, para algumas pessoas era essa. E para essas, se a investigação fosse séria, se as denúncias estivessem sendo feitas de forma individualizada, correta, com a descrição da conduta de cada um, essas teriam meu total apoio para que houvesse condenações exemplares em relação a isso. Mas do jeito que está sendo feito, pegar mil e tantas pessoas e dizer que essas mil e tantas pessoas queriam isso, pediam por isso, estavam lá por isso, é fazer o tipo de investigação extremamente rasa, denúncia sem descrição individualizada da conduta e do ponto de vista pessoal na instância incompetente que não deveria ser no STF e nem com condutas escritas para que as pessoas possam se defender. Carol Curimbaba, você tem dois minutos. Vamos lá. Olha, para você ver como essa situação é bem danadinha mesmo. Eu concordo 100% com o Bissoli. Eu vi também mensagens rondando por aí antes do dia 8 de janeiro de muita gente falando em morte do eleito, em morte de ministros do Supremo. Então, eu vi muita coisa pesada rondando por aí que com certeza é a minoria de quem estava lá no dia 8 de janeiro. Mas essa pequena minoria deve sim pagar. Eu sou completamente incisiva quando se fala em ataque à democracia nesse nível, nesse nível de absurdo porque são os amalucados doidos que querem tirar o Estado Democrático e colocar um Estado maluco aí que vem na cabeça deles. É uma minoria do dia 8 e essa minoria como o Bissoli falou tem que partir para cima. Agora, Capês, falando do Rui Costa Pimenta que é o do PCO, né? Cara, interessante. Eu discordo 99% do que ele fala mas é muito interessante ele falar e é interessante a gente ver que também quem tem ideologia de fato que sente e estuda sobre o assunto por mais que seja completamente diferente do que a gente pensa os caras vão junto a gente vê muitas votações de PSOL e Novo que são os polos opostos votando igual porque a ideologia é muito próxima mas vale vocês pegarem tem uma entrevista do Rui Costa Pimenta aqui no programa Pânico muito interessante mas eu acho também que assim ele também está abrindo espaço para as invasões teve invasão do MST em 2016 teve em 2006 com Aldo Rebelo Aldo Rebelo mandou prender todo mundo eu acho que é assim que tem que fazer segurar quem está fazendo coisa errada Eliane você está incomodada aqui em 10 segundos está acabando e eu acho que todos nós aqui eu vou falar em nome de todos que gostaríamos de nos solidarizar com a Alana dos Santos mãe da menina Eloísa de 3 anos que foi morta com um tiro no Rio de Janeiro pela Polícia Federal todo o nosso sentimento aqui a mãe da menina Eloísa Alana dos Santos a solidariedade a ela